Isso que é vida. Isso que é vida. Como é que é a tanduva? Tanduva não é vida. Tanduva é má. Vai lá, não tem isso não, você tem que subir a pé mesmo. Vai, vai, aquele pontinho. Ou você sobe a pé, você fica lá. Ela diz que nem diga que você quer ir pra andar, vai lá. Não é o medo de eu me despeitar toda. Não tá, não. Não, se eu descer e me despeitar, depois não cola mais nada. Tem que estar gasto a bebê. Tem que subir e dois passos para. Dois passos para. A mão quebra, tudo é pra ver também. Entendeu? Você vai de bicicleta ou tu vira na tua frente de carro? Vira de moto. Nossa. Lá ninguém respeita a pare. Pare, recuai. Cruzamento, aqueles comportamentos de círculo. Todo mundo se encontra pra decidir quem vai na frente. Vai tudo. É, sem pergunta. Que gostoso. Eu tô me tremendo aqui. Tá passando aí. Só se ele não andar no ponto de pão de açúcar, você despeita. É que eu tô aqui, ó, mãe. Ai, gostoso. O filhado fica também. É um subindo, eu tô descendo. É, né mãe? Acho que esse daqui é pra subir aqui. É um pouco aperto. É um pouco aperto. Aqui, ó. O medo de cair. Eu tô aqui, ó. Ai, não. Eu tô aqui, ó. Minha filha, senão eu não caio naquele primeiro lugar aqui. Tu não caio. É, meu nome. Não conheço mais ninguém. Olha ali embaixo. Tá? Tá aquela pressão, né? A pessoa caiu. A pessoa caiu. Não, parece que nem eu, olha pra frente. Tá chegando. É só isso. Não pode ser isso, né? Olha aqui, ela tá com a pera. Eu sei. Tem escadinha, mas acho que não pode ser. É só de manutenção. Ah, pra quando quebra. Não, pra que vai, por exemplo, tem problema aí. uma cor, um pouco de mata ai, mata, um café mata, um pouco de mata ai, tudo bem aqui é o canal público ai, gente, o meu olho que faltou aqui são grandes pessoas são terra, gente pelo mercado então ficou feliz ai, todo mundo gritou tu entra, tu senta ai, tu começa a saber a vida da mulher ai, ai, tu senta ai, ai, tu senta minha mãe tem uma paciência fazer a gente lá oi oi ai, que delícia ai, que delícia ai, que delícia ai 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 já a ai nós Obrigado.